Ontem no Pacaembu, Palmeiras venceu o Internacional em uma partida com arbitragem polêmica e diminuiu aí a pressão sobre o técnico Roger Machado após os tropeços recentes. Confira os melhores momentos. Aí o cruzamento, Diogo Barbosa para o Dudu! Gol do Palmeiras! Dudu, camisa número 7! No cruzamento do Diogo Barbosa pela esquerda, o baixinho Dudu cabeceou no chão como mando manual. Palmeiras 1, Internacional 0! A gente soube de uma certa forma sofrer o jogo e entender que por vezes a gente vai ser pressionado e tem que saber manter a posse de bola e manter a consistência defensiva para não ceder o gol de empate ao adversário. Como eu disse, acho que foi um desempenho, um ótimo resultado e um desempenho regular para bom, uma mostragem importante do que a gente em alguns momentos vai enfrentar na Argentina, saber segurar o resultado, porque vai ser um jogo também bastante complicado. Temos que ter essa noção de quando a gente joga bem não somos os melhores e quando vamos mal não somos os piores também. Tem que ser esse parâmetro, se você der ouvido a tudo que vem de fora, você meio que fica meio doido, enlouquece. Ninguém sabe o que se passou para chegar onde você chegou. Então é isso, só você relembrar lá atrás todas as dificuldades que você teve, que tudo volta ao normal. E graças a Deus, fico feliz por ter voltado ao normal. Dudu, chateou um pouco receber crítica mesmo com jogos seguidos de empate? Às vezes a equipe até atuando bem e receber crítica, chateou vocês? Claro, a gente fica chateado, né cara? Às vezes todos acham que porque o Palmeiras fez grandes contratações, porque o Palmeiras tem um poder financeiro bom, a gente vai sair ganhando de todo mundo e não é assim. Do outro lado também tem equipes que trabalham tanto quanto a gente, não pode ter o poder financeiro que a gente tem, mas tem grandes jogadores. E não é desse jeito que a gente vai sair ganhando de todo mundo. Pra gente sair ganhando de todo mundo, a gente vai ter que batalhar muito, como a gente fez hoje. Deu uma vida em campo, a gente espera continuar dando a vida pra gente continuar subindo na tabela. Grande noite pra você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi bom o Palmeiras ter vencido? Pelo menos assim dá um pouco mais de confiança e apaga um pouco o que foi a final do Campeonato Paulista, que o Palmeiras não consegue resolver esse problema, né? Fica aí essa história de, ah, vai anular, vai fazer, aliás, tem novidades a respeito. Mas enfim, o Palmeiras precisa se livrar disso, seguir em frente. E conseguiu vencer o Internacional por 1x0, embora não tenha jogado tão bem. O Internacional reclama de um pênalti, reclama de um gol mal anulado. Eu acho que o Internacional até tem alguma razão nas reclamações, mas aquela história, Flávio, toda rodada vai ter isso. Sempre vai ter alguém que não está satisfeito com a arbitragem. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel, amigo do Gazeta Esportiva. Esse impedimento não aconteceu, foi um erro da arbitragem, o pênalti eu não marcaria. Não foi uma coisa, não estou querendo ser o dono da verdade. Eu não marcaria. Não, o pênalti eu também não marcaria. Então, ontem no mês a maioria marcaria. Ok, no lance duvidoso. O impedimento não dá pra discutir, não houve, pronto. De qualquer forma, as pessoas estão misturando as coisas. O Palmeiras, ele não contesta a arbitragem, ele contesta a interferência externa. Ontem o árbitro errou naquele lance do impedimento, porque errou. O bandeirinha marcou errado. Mas não houve interferência externa.